Olá, já estamos no ar com o governo agora. Mais 3 milhões e 600 mil pessoas recebem hoje o auxílio emergencial de 600 reais. São os trabalhadores que se cadastraram pelo aplicativo ou site nascidos em julho e agosto e os beneficiários do Bolsa Família com NIS final zero. Até agora, 50 milhões de pessoas já tiveram acesso ao benefício, totalizando mais de 35 bilhões de reais. E neste sábado, a Caixa vai abrir 800 agências para atendimento exclusivo de informações e saque sem cartão do auxílio emergencial. No site do banco, é possível consultar quais agências vão estar abertas. Dinheiro garantido para a merenda das crianças durante a pandemia. O governo antecipou o repasse de 365 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A repórter Cláudia Boiunga traz os detalhes para a gente. Os repasses do FNDE têm sido assegurados em meio à pandemia para possibilitar a entrega de alimentos às famílias dos estudantes. Os kits estão sendo distribuídos em todas as regiões do país. Esse valor de mais de 360 milhões de reais é a quarta parcela repassada pelo governo aos estados e municípios. O total dos repasses até agora é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E por conta da atual situação no país, o governo renovou automaticamente o passe livre para pessoas com deficiência no transporte interestadual, até o dia 31 de dezembro deste ano. O objetivo da medida é evitar que para fazer renovação da credencial ocorra aglomeração. Hoje, mais de 200 mil brasileiros já usam o passe livre. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o governo Agora. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura voltou a tranquilizar a população sobre o abastecimento no país. Todos os setores são importantes, mas o abastecimento hoje tem uma atenção especial desse ministério. E as pessoas fiquem tranquilas porque nós temos alimentos suficientes para a nossa população para que ela seja abastecida com fartura e também para que a gente possa ser um parceiro seguro. Porque o Brasil, sendo essa potência alimentar de produção de alimentos, ela tem que continuar fornecendo aos seus parceiros internacionais. A entrevista completa com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, você pode conferir nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! .